A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 14 de junho, uma segunda-feira. A morte do companheiro de rádio, o comunicador Nil Bueno, neste domingo, abre aos nossos olhos para uma análise, diria eu, não tão profunda, mas possível de se imaginar que alguma coisa está errada. A falta de leitos em UTIs é em Araraquara. O radialista, ele foi à UPA no sábado e lá permaneceu até domingo, sob alegação de que não havia um leito em UTI na cidade, ou mais especificamente em hospital ou unidade que atende serviços públicos. Na UPA, lá mesmo ele acabou falecendo. Vamos, então, dentro de uma retrospectiva, aos números divulgados pela Prefeitura, números estes relacionados à internação nas UTIs aqui em nosso município, vendo logo de cara que sexta-feira enfermarias tinham 67% de ocupação dos leitos. UTIs, 86%. No sábado, de acordo com a Prefeitura, enfermarias, 66% e UTIs, 82%. No domingo, 81% de UTIs e 62% de enfermaria. Ora, em nenhum momento as UTIs estavam lotadas. Contudo, fica a dúvida. Os dados divulgados pelos municípios são de UTIs em hospitais públicos ou então em hospitais particulares. Ou, então, eles estão relacionados a todos os hospitais. Pode ser que estes números englobem públicos e privados. E que, naquele momento, apenas vagas em hospitais particulares estariam disponíveis. O apontamento feito pelo município, no entendimento deste jornalista, ele deve ser claro, deve ser objetivo. Nos hospitais particulares temos isso e temos aquilo. Em unidades públicas temos X de lotação, em enfermarias ZY de lotação em UTIs. E digo isso de uma forma tão clara para se evitar qualquer tipo de dúvida, questionamento ou especulação ou deixar transparecer que informações são omitidas e que elas publicadas ou enviadas deveriam ser de forma correta, transparente. É evidente que, no sábado, ao ser dito que não havia vaga em UTI, por que, então, a publicação de que, naquele dia, a ocupação das UTIs chegava a 82%? E 82% não são 100%. Em qualquer situação, quando se trabalha com vida, o importante, muito mais importante, é a transparência. Nós sabemos o quanto o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, tem-se desdobrado e seremos gratos a vida inteira a todos pelo desempenho extraordinário. Essa gente tem sido notável. Contudo, quando a informação sai, é preciso que saia corretamente, que esta informação não cause este tipo de dúvida e, muito menos, de desconfiança. Perder a credibilidade depois de 14, 15 meses de luta não faz bem para ninguém, principalmente para o gestor. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Tchau, tchau.